Somos da Comente, agência experimental do curso de relações públicas da Universidade de Metrodista. Representamos o projeto desenvolvido para o 40º Batalhão de Polícia Militar. O que nos motivou a escolher esse cliente foi o desafio de colaborar com uma instituição pública e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Os dois momentos mais marcantes do trabalho foram quando tivemos a oportunidade de aplicar mais de 700 questionários de pesquisa e na avaliação das campanhas de comunicação. Nessas fases, conseguimos um contato mais próximo com os policiais e cidadãos, além de colocar em prática nosso conhecimento teórico. Por isso, a vontade para nos inscrevermos nessa categoria do Prêmio da BRP. Ser finalista é mais um poder de conquista para nós e simbuniza o reconhecimento de um aluno da barra. Prêmio da BRP, destacando talentos em relações públicas.